Olha eu estou aqui no Cambuí, acabei de chegar aqui para a gente conhecer o decorado desse apartamento altíssimo padrão aqui que é o Severo 111, apartamento de 213 metros de altíssimo padrão maravilhoso, super bem localizado aqui na rua Severo Penteado, miolo do Cambuí, uma rua charmosíssima e a gente vai conhecer junto esse belíssimo apartamento aqui, apartamento de 213 metros com três suítes, três vagas de garagem e vamos aqui adentrar o apartamento, o apartamento está com uma decoração maravilhosa, apartamento totalmente amplo, ali a gente já tem uma futura compradora, é amor está bem aí? É delicioso né? Nessa rua ainda né? Olha que delícia, olha que decoração linda desse apartamento, um apartamento extremamente confortável, aqui a gente tem essa belíssima cozinha, olha que linda! essa decoração, um super apartamento, um super apartamento e um produto totalmente encaixadíssimo de preço, um preço bem legal, olha que linda! Olha que linda essa decoração, um super apartamento e um produto produto totalmente encaixadíssimo de preço, um preço bem bacana tá? Então vale a pena você vir conhecer! Fala comigo, vamos marcar uma visita, vem conhecer aqui, com certeza você vai se encantar e vai querer comprar! Você vai poder conferir esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, no meu Instagram, no meu site, Paulo Mais Negócios, as obras aqui estão totalmente desadiantadas e aqui é morar bem né? Cambuí é tudo de bom e num apartamento desse então nem se fala! Aqui nós temos o living ó! Maravilhoso! Olha que lindo esse apartamento! O apartamento tá com a sacada integrada, sacada fechada né? Olha que linda! Olha essa sala! Imagina que delícia né? Os momentos que dá para passar num ambiente desse! Muito bacana né? Muito agradável! Aqui estamos com quatro ambientes aqui ó! Uma decoração bem bonita! Um living muito aconchegante, confortável e a decoração tá lindíssima! O apartamento tem três suítes! Bem gostoso, bem amplo! Vamos aqui para a área íntima né? Olha que bacana! Aqui temos um lavabo ó! Um lavabo bem legal! Amplo ó! Bem confortável! Um apartamento super confortável né? Um apartamento super confortável né? 213 metros! É um apartamentão né? Aqui o hall de acesso para suítes! A primeira suíte aqui, olha essa decoração que linda né? Um apartamento excepcional! Preço muito bom por ser no Cambuí, pela localização tá? Aqui numa rua muito charmosa do Cambuí, em frente ao Hotel Meliá aqui! Você pode agendar comigo, vim conhecer esse decorado divino aqui! Olha que apartamento lindo! E aproveita que ainda tem unidade disponível hein? Então dá para negociar! Você consegue pegar um fluxo bacana, que ainda tem tempo aí de entrega né? Então dá para se programar bacana, legal! Olha aqui a segunda suíte ó! Olha que bonita! Bem ampla, confortável! Apartamentaço hein? Altíssimo padrão! O Cambuí não precisa nem falar né? Desejadíssimo bairro! E ele tá muito no miolo aqui do Cambuí! Então aqui você tem tudo! A melhor gastronomia, supermercado, restaurante... Bares, farmácia, enfim tudo né? Olha essa suíte master que linda! Divino o apartamento né? Olha o banheiro da suíte! Que lindo! Gostou? Aproveita e já curte esse vídeo no meu YouTube, se inscreve no meu canal! Me chama pelo WhatsApp, pelo Direct, vamos marcar uma visita e você vai conhecer o Sonambular! Pensou em imóveis alto padrão? Paulo mais negócios! Tchau!